Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra diz que onde estiveram dois ou três reunidos em seu nome, ali o Senhor se faz presente. Então te agradecemos pela sua presença diante aqui da Prefeitura de Guafimirim e te agradecemos pela sua presença em cada setor, na vida de cada funcionário e te pedimos, abençoa, guarda, protege essa Prefeitura. Abençoa, guarda e protege cada um que está trabalhando aqui neste dia, suas caminhas, Senhor, suas atividades. Senhor, guarda, abençoa, nós clamamos a Ti e queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor seja, a cada dia, o nosso melhor amigo, aquele que está ao nosso lado, nos ouvindo, nos aconselhando, transformando e guiando cada um de nossos pais. que possamos analisar cada palavra, cada atitude nossa, que seja agradável a Ti. Te agradecemos por tudo e te louvamos por essa manhã, te louvamos, ó Pai, por todos esses dias dos quais o Senhor... te abençoa. ...